E aí, rapaziadinha, tudo bem? Eu aqui de novo, trazendo agora leilão de televisores, tá bom? Tem bastante televisores aí, pessoal. Vou te falar as polegadas. Tem de 32 polegadas, 40 polegadas, 50 polegadas, 55 polegadas e 65 polegadas, tá bom? Aqui tá explicando aqui, ó, que elas estão danificadas por algum motivo. Então, fique atento, né, pra comprar essa televisão, tá bom? Com certeza vai estar uma mixaria muito barata, mas fique atento, valeu? O encerramento desse leilão é dia 7 do sete, 5 horas da tarde, tá? Uma quinta-feira, mesmo dia do drone, né? O drone vai ser de manhã, esse aí vai ser à tarde. O leiloeiro oficial, seu Sérgio Villanova de Freitas, tá? E esse evento é só online. A visitação para esses televisores é no dia 6 do sete, 2022, a partir das 9 horas da manhã. O local é Avenida dos Estados, número 584, em Santo André, tá? São Paulo. O telefone é o 1144615885, pra você entrar aí da lance, www.freitasleloeiro.com.br Olha aí, pessoal, bastante televisão, né? Os televisores aí, só que eles têm um problema, né? Tá falando aí que tem um probleminha, às vezes não pegou, às vezes estava na vitrine lá e alguém apertou e quebrou alguma coisa. Alguma coisinha ela tá aí, né? Para estar no leilão, né? Nesse dia o produto não é novo, então tá aí a televisão aí, com um pequeno defeito, tá? Por isso que elas estão entrando aqui, ó, televisão aí, 65 polegadas por R$150, tá? R$250, três televisões por R$250, então sempre vai ter algum defeitinho nela, tá? Aí vale a pena ou não, fica aí, critério de vocês, tá, pessoal? Só tô trazendo aqui pra vocês, tá ciente que tem leilão de televisões, né? Televisores, e é possível você ir lá visitar pra ver se alguma tá funcionando, porque às vezes o cara vai falar, ó, essa aqui tá funcionando ou não, tal, aí você já se interessa por ela, entendeu? Por isso que é bom ir na visitação, tá? Fazer a visita dos produtos, tá bom, pessoal? Tô passando a página por página pra gente ver se tem... Mas é isso mesmo, tá? Vocês podem ver que... Não sei se foi um lote que... Um caminhão carregado com elas que bateu, não sei. Não sei. Vou clicar em uma aqui, cara. Quer ver? Eu vou clicar nessa aqui. Vamos clicar nela. Pra ver se a gente vê algum. 42 polegadas... Não tem, cara. Não tem. Não sei qual que é o problema dela, cara. Não sei, mano. Tá falando, tá vendo que ela tá sem garantia? Ó, tá falando que é tela danificada, tá vendo? Fora de uso é porque não tá usando ela, porque por conta da tela tá danificada. Então tá falando que tá fora de uso, né? Ela tá por 120 reais, tá, pessoal? É um monte, pessoal, desse tipo, tá? Esse leilão aí vai ser especificamente pra isso. Só televisores. Só televisores, tá? 100% televisores. Mas se tiver interesse, vai lá na visitação, pessoal. Tem televisão novas? Tem. Vem televisão novas. Mas essa daqui, no caso, elas são novas, né? Vai acontecer alguma coisa ou no transporte, alguma coisa desse tipo, tá, pessoal? Por isso, se você se interessar, vai na visitação, né? Que pelo menos vocês veem o estado da TV e tipo, caramba, na próxima eu vou dar lance, tá bom? É melhor, fica melhor assim, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Valeu!